Tô nervosa, minha filha? Estranca o carro primeiro. É isso. Coloca a musiquinha aqui, né, chat? Pra dar aquele... Fala, gaiá! Calma aí, que o branco tá falando alguma coisa aqui. Tá de carro também. Vou ali buscar um Fusion pra dar aquela... Que ninguém vai me segurar hoje, não. Gente, eu tô nervosa real. Ai, que dor de barriga! Sabe quando tu vai num encontro, tipo assim... Tô me sentindo quando eu tinha 15 anos. Aí tu vai sair assim, né? Compre aquele, hein? Aí tu fica assim, com as borboletas no estômago. Vontade de cagar, vontade de chorar, vontade de sair correndo. Vai cá, vai, chat. É hoje. Beleza, né? Doza, tô nervosa. O que que eu falo? Ei, aqui que um gatinho me chamou. Levanta, homem! Ai, meu Deus, eu só acho que eu vi uma viragem, velho. Pera, velho. Deixa eu te tocar pra ver se tu é real. Calma, como é que ficou assim, vai. Deixa eu dar um beliscão. Não, me dá um beliscão, velho. Me dá um beliscão. Nossa, beliscão forte, mano. É real, velho. E aí, como é que você tá? Dá um beijo aqui. Dá um beijo. Deixa eu até botar o banheiro pra trás. Onde é que eu tô? Você tem que aceitar o meu beijo, entendeu? Calma aí, eu vou aceitar o seu beijo. Você aceita o meu beijo? Pelo amor de Deus, gente. Como é que veio esse menino aqui? Você é que tem que aceitar o meu. Vai, me beija, meu filho. Me beija. Você tá com saudade, não? Pelo amor de Deus. Eu tô, velho. Só que... Aí, agora sim. Agora a Jair tá de volta. Você vai cair toda hora, tá com problema? Levanta, levanta, homem. Eu vou levantar, velho. Eu vou levantar. Você vai me tatuar de novo aqui, ó. Que delícia. Fala, Maquela, como é que você tá? Tô bem, velho. E você? Como que você tá? Como que você tá? Fala pra mim. Eu tô bem. Eu com umas perdas de memória por aí, que eu não lembro o que eu fiz quando eu fiquei fora, sabe? Mas eu voltei. Aham. Me deu um delizinho mental. Eu tô com seis anos de memória aqui, guardada. Nossa. Mas de você eu não esqueci, não. Sabe que é de você eu não esqueci? Claro que não. É, graças a Deus, né? Nunca. Graças a Deus, né? Mas me diz aí. Já que você falou que você perdeu, tá com um tarrão de memória, do que você lembra? Não lembro de nada? Não lembro, não. Nada, nada. E você lembra? Tem alguma coisa pra me contar? Se você comportou durante esse tempo? Porque eu não sei, né? Mas eu confio em você. Lógico que sim, né? Sempre foi sincero o que eu senti com você. O meu também é sincero. Eu ia te esperar até o último minuto. Eu queria ver. Ai, mentira. Mas vê que você esperou bastante tempo. A gente ficou com o tempo sem se ver. O quê? Uns cinco meses? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu vim pra ficar, eu voltei pra ficar. Você lembra a última vez que você faleceu aí? Não, confia em mim, Raquel. Eu confia. Então, tem umas paradas pra te dizer, tá ligado? Pra que você não lembra de nada. Você não lembra nem desses últimos dias? Eu lembro, lembro. Desde que eu vi que apareceu aqui, eu não lembro. Ah, tá ligado. É que o meu ativo vim falar comigo, entendeu? Falar sobre? Falou que ele te encontrou e ia acontecer umas fitas, uns tiros, umas fitas assim. Você lembra disso? Quem é seu tio? Não conhece? Não. Não, fala, fala o nome do seu tio. Não, meu tio. Que meu tio você tá uma loucura? É o tio? É o tio, você falou meu tio. Não, eu falei, é o tio. É o meu tio. Não, eu falei, é o tio. Meu tio o quê? Tá uma loucura? Eu até sei. Eu tô sem mais, velho. Eu tô sem mais aqui. Já não tinha o tio de qualquer tipo do Brasil. Eu não sei. Não, é o tio. não passei pelos perrengues sequestrar duas vezes quando eu cheguei na cidade mas deu tudo certo os caras foram tranquilos não me bateram não me desrespeitaram fizemos até bailão lá junto entendeu e esse carro aí hein um bonito só faltou ser branco então eu deixei assim para dar uma cama eu tava atrás dos caras que eu deixei preto assim para não tá dando muita fuga porém ah o pai tá brabo agora viu a vi credo rapaz você te mostrar como que o pai tá no peão bora na volta aí quer mostrar agora os amigos meus aí que tava me chamando de louco eu falava que tinha uma namorada eles nunca tinham visto deixar que eu tava com velha da cabeça ele chamou para festa vanil e eu nunca constava ué mas você pode ir não eu ia mas eu só não tá ligado você só não pode cair na tentação a dança lá entendeu bem diferenciado eu falava agora eu vou apresentar você para os meus amigos quero ver o que eles vão falar agora 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 eu tô com vergonha de apresentar os amigos você fica com vergonha não eu tô com muita vergonha pelo menos eles não vão ver que é de verdade né nossa vou respirar aqui vou deixar acontecer naturalmente aí parceiro fala que eu sou louco da cabeça e o ao par o prazer 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 e o prazer e aqui é o mike ele vai rirão ele não é Eu achei que ele era louco da cabeça dele e tal, é real? É real, mais que real. Mano, ele sempre falava que a gente tinha uma menina e a gente nunca tinha visto essa menina. Falava assim, mano, que que é isso? De onde você tirou, mano? De onde você tirou isso aí? Achei que ele era louco. Eu não sei o que, tem a mandraka, tem a mandraka. Mas tava até pensando em internar ele já, mano. Eu não parava de falar de você, velho. Eu já ia internar ele já. Eu dei uma viajada longa por aí. Eu vou dizer que não vale a pena esperar uns 6 meses. Ave credo. Para de fazer isso na frente dos outros. Fico com vergonha, eu já falei com você. Fico, velho. A gente das duas, vocês não me pegam mais. Primeiramente, eu fico muito feliz de saber que ele não tava louco, tá ligado? Sempre acreditei em você. Nossa, Jaqueline. Vai com isso, ó. Vai com isso. A banana nele. A banana nele. Banana nele. Banana nele. Mas é prazer conhecer vocês, satisfação. Prazer, satisfação aí também. Ah, olha quem tá ali. Salve, parça. Salve, Lovinho. Tá suave, Jaqueline. Mano, você tem muito cara de babio. Mano, você tem muito cara de babio. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Vai, 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 vai. Agressivo. Prazer aí, viu, Jaqueline. Prazer, satisfação. Que seja muito bem-vinda. Vai tirar uma angústia que ele tava no coração. Imagina aí, tá ficando maluco. Quem é essa mandraka? Meu Deus, Jaqueline. Sua mandraka do branco. Prazer, Jaqueline. Prazer, prazer. Dá licença, dá licença. Mentira. Calma aí, que eu tô... Pera aí que eu tô nervosa. Calma aí. Deixa eu rodar aqui que eu tô nervosa demais. Calma. Mentira. Fala quem você é. Oi, amor da minha filha. Mentira que é você. Doutora, fala abaixo do meu nome, doutora. Se falava que tinha namorado, achava que era minha filha. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Oi, meu amor. Como você tá? Saudade. Eu tava com saudade de você. Ô, meu Deus. Quanto tempo. Como você tá? Eu tô bem. Por que que você sumiu? Ah, deu uma viajada aliviamente. Tava com muita coisa na cabeça. Mas você tá bem? Agora sim. Agora eu voltei revitalizada. Agora nós vamos aloprar aqui na cidade, entendeu? Ó, já tô aloprando. Olha aqui a minha camisa, ó. Olha a minha camisa aqui, ó. Eu mostro aqui pros policiais agora. Ah, o dedão no meio. Só o dedão no meio. Agora o policial. Dá a fuga. Agora eu sou dessa. Agora eu sou das poucas. Tu me conheceu, eu era certinha. Agora eu sou das poucas. É, eu te conheci a ser a doutora. Agora você tá no mundo crime. Sim. Todo mundo olha na gente. É, é tudo fofoqueira lá, ó. Tem muita cidade de... Eu também tava. Mas, ó, voltei pra ficar. A gente vai fazer muita coisa na cidade. Muita coisa. Aqui me ligou. Ela falou assim, ah, já que tá aí. Eu falei, ela tá aqui na minha frente. Eu vou falar com ela. Eu vou encontrar com ela. Eu cheguei, o tatuador me trollou. Essa é a miranha na minha cara. Que aí que trem feio. Que isso? Ah, eu tatuei sem querer. Tatuador meio que me trollou. Depois a gente vai lá fazendo laser pra tirar. É, eu fiquei com preguiça de tirar. Eu deixei ela aqui. Vai tirar a aranha não, que o Grant vai matar no tapa. Vai deixar a aranha aí. No tapa não, né? Sabe como é que você mata, né? Nossa, tá aliado. Que caralho! Que isso? Que isso? Olha só que ela não tá acostumada com essas coisas. Oi, mano. Rapaziada, olha isso. Deixa eu falar. A mansão hoje, depois das 10, ninguém entrou. O quê? A Jack não fez essas coisas. Que coisa. Que coisa, assistiu um Netflix lá. É, assistiu um filme. Você quer uma chave? Você quer uma chave? Eu te entrego. Ô filho, você sabia que eu cuidava da Jack quando eu era médica? Verdade. Por isso que ela me chama de doutora. Ah, eu não sabia. Eu lembro que eu conheci ela na época que nós trabalhávamos na Galaxy. É, mas quando eu cuidava dela, onde a gente morava lá na outra cidade, eu cuidava dela na época que eu era doutora. Por isso que ela me chama de doutora. Eu livrei ela de uma porque ela sai entrando de moto dentro do hospital lá. Foi mesmo. Foi mesmo. Se você não tivesse que me lembrar, ela nem ia passar na minha cabeça. Todo mundo. Ela quis... Eu não sabia se ela era... E você me acobertou. Sim. Se era ela que queria... Ela vai pegar então... Ela vai pegar então um vocabulário bem nosso aí, velho. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Naquele dia, ela foi bem zapeada com aquela moto. Bem zape. Se não fosse por tu, doutora, eu estaria presa, você sabe, né? Sim, sim. Na cadeia. Duas horas depois... Valeu, gente. Prazer em conhecer vocês. Beijo. Satisfação. Beijo. Gostei, gostei. As caras são resenha.